Depois de uma madrugada bem frutífera, estamos com 12 mil reais. Não é muita coisa, mas... Se eu tivesse assistido agora na minha conta, faria muita diferença na minha vida. Vamos ver se a gente consegue, né, comprar uma motinha de maneira legalizada. Viro o bar lá no caminho pra minha casa. É o quê? Viro um bar. O rolê foi da hora. Não, não. Beleza, sem tempo agora, irmão. Sem tempo. Caralho. Vamos pegar aqui o busão. Vai, né? Esperar um pouquinho. Suave, irmão. Tamo junto. Falou. Opa, beleza? Beleza. Esperar aqui o busão. Obrigado. Opa. Pode ir pra. Você tá bêbado? Oxi. Ei, que falta de educação. Tem um doido aqui. Oh. Você entendeu? É essa palmeiras. Tá doido, velho. Vai sair fora daqui. E aí, meu? Tá doido, velho. Eu só quero pegar meu busão, então. Só vou esperar aqui. Descemos aqui do ponto. Chegamos aqui na concessionária. Ali do outro lado da rua. Vamos lá ver se a gente contou uma motim pra nós. Vamos ver o que a gente conta por aqui. Já é que hora? Sete e meia da noite. Vamos ver se o pessoal ainda tá... Né? Vamos vir aqui. Eita. Só os carrinhos. Eu estou com 2.500. Dá pra comprar uns carrinhos aqui, hein, gente? Eu queria carrinho. O que eu queria era uma moto. Bison. Vícolos novos e usados. Nós temos por aqui. Hoje a gente queria uma moto. Aqui já é um negócio mais... Eita, pô. Aqui é os carrinhos mais... Mais embaçado. Olha o golzeira. Nossa, 20 mil, mano. Queria o golzeira. E onde tem loja de moto nesse cangaço aqui? Precisava de uma motim. Queria comprar uma motim. Deixa eu ver o mapa de novo. Tem concessionária aqui em cima, né? Eu acho que eu vou de... Golzinho quadrado. Vamos de golzinho quadrado. Foi esse aqui mesmo. 5 milzinhos reais. Eita, coisa bonita. É o carrinho do papai, bicho. Você tá doido. Coisa bonita. Olha os quebradinhos tomando um enquadrozinho ali. Tudo bem, meus queridos? Eu já acabei de comprar o carro. Eu já vou ter que abastecer. Nem tanque cheio. O concessionário deu, rapaz. Coisa feia, meu. Que paiaçada, velho. Vou te falar. Bizarro isso. O Xoto enquadra aí. Ô, louco. Põe você trabalhando a polícia. Mas eu queria mesmo era comprar uma motinha, hein? Depois eu vou comprar uma motinha. Nossa! Tá o pulo aí não dá certo, né não? É, a culpa foi minha. Eu tenho nem o que fazer. Tem nem o que fazer. Cara, essa árvore pegando fogo aqui. Deixa eu dar uma olhada nela. Eu peguei aquele extintor, certo? Caiu um balão de São João aqui. Ó lá, o negócio pegando fogo. Eu acho que isso é... Ui, é só... Dez... Tem que apagar os incêndios. Maneiro. Deixa eu abastecer o carrinho. Ó, a post-it tá movimentada agora. Minha senhora, eu vou lá pra minha oficina... Eu vou pra oficina do meu parceiro lá. Vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Que a gente faça uma ótima viagem. Amém. O dezenoto, o quarteirão. Ah, vai assim mesmo. Vamos por aqui. A polícia fazendo uma rondinha. Maneiro. Detalhozinho maroto. Tchau, valeu pela corrida. Pô, eu que agradeço, minha senhora. Eu que agradeço. Fique em paz. Caramba, oitocentos, mano. Mesmo lugar? Vamos, fio. Vambora. E aí, motoresta? Vamos? E aí, tudo certo? Vamos só se for agora, meu querido. Poxa, abriu a porta. Essa porta é doida. Ô, caralho. Agora já avacalhou de vez. Vamos, 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 vamos. Cheguemos. Aí, balu. Você com a estrela pra tu. Prontinho, chegamos. Aí sim. Olha, minha senhora. Minha senhora. Olha o tamanho dessa rua, minha senhora. E você quer esperar eu sair com o carro pra você passar? Miserável. Poxa, tem 50 metros de largura, velho. Tá doido. Levando o carrinho agora pra dar aquela consertada depois dessa batida infantil. Essa batida... Nada a ver. E aí, meu querido. Sempre tá na ativa, hein? E aí, chapa. Tá firmão? E aí, meu? Mais o que você sabe fazer, hein? Ah, feião esse aqui. Esse aqui tá mais a cara, mas não quero não. Chuta da porra. É isso mesmo. Ah, você vai me perdoar, mas... Um golzinho sem orbital não é golzinho. Não tá morto, mas tá enterrado. Fala aí. Pode crer, bota demais. Olha o nosso golzeiro, rapaz. Você tá doido. Você tá doido, rapaz. Tá bom, cobo. Tá bom, cobo. Tá bom, voando. Já vou avisar o tio Juninho. O carrinho dele já tá livre pra ele poder pegar de volta. E nós com a nossa máquina aqui, nossa... Eita, coisa bonita. Vamos dar aquela descansada pra gente começar a trabalhar agora no turno do dia. Não mais no turno da madrugada. Porque é assim que a vida acontece. E lá vamos nós para mais um dia. Aquele cafezinho já tomado. Olha o campo de futebol. Tá doido, hein? Bonitão. Olha o Ben TV. Tamo no estilo, hein? Tamo no estilo chique. Tamo aqui com o nosso... Ó, minha senhora de novo, mano. Olha o espaço que você tem, mano. Não vou falar nada, não. Só vou sair. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz?